A Ordem dos Advogados do Brasil leva a sério o desafio de zelar pela qualidade do ensino jurídico brasileiro. Por isso, o selo OAB Recomenda é conferido aos cursos de direito avaliados pela entidade como os de melhor qualidade do país. Na quarta edição do certificado, apenas 89 cursos de um universo de mais de 1.200 receberam o selo. A entrega foi feita aos reitores e representantes das instituições contempladas em solenidade realizada no plenário da OAB Nacional. A cerimônia lotou o plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Professores e diretores dos cursos premiados estiveram em Brasília e receberam das mãos do presidente da casa o selo OAB Recomenda. Antes, porém, o Firca Valcante explicou o real objetivo da premiação. O nosso objetivo, ao tentar avaliar ou contribuir com o ensino jurídico, é só um. Cooperar para melhorar a qualidade do ensino jurídico em nosso país. Mas, pelo histórico feito pelo professor Zé Geraldo, nós podemos resgatar que, se estamos aqui hoje a conferir este selo de qualidade dentro do projeto OAB Recomenda, é porque a ordem sempre esteve à frente do seu tempo. Aquilo que Faoro dizia, a advocacia sempre esteve na luta de frente, no embate, criando situações que efetivamente vieram a mudar paradigmas, vieram a mudar culturas em nosso país. E esse é o ensino que todos queremos. Um ensino que forme e que informe. Em seguida, o Firca Valcante apresentou números que, segundo ele, justificam a concessão do selo de qualidade. O levantamento revela que, enquanto a China tem 987 cursos jurídicos para uma população em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o Brasil, com 195 milhões de habitantes, já alcançou a marca de 1.210 cursos de direito. Só o estado de São Paulo tem 253, enquanto nos Estados Unidos, o número de faculdades de direito é de 201. A quantidade de alunos matriculados em cursos de direito no Brasil corresponde a 10,9% do total de estudantes de todo o ensino superior do país. São mais de 87 mil profissionais do direito formados por ano, o que significa mais de 200 por dia. São números que, efetivamente, impressionam. Houve, durante algum tempo, e a história demonstra isso, um crescimento desenfreado de cursos de direito em nosso país. Talvez fosse necessário, não sei se nessa proporção. Entretanto, esta é a realidade com a qual temos que conviver. Hoje, somos cerca de 695 mil alunos matriculados do primeiro ao quinto ano em todas as faculdades de direito do Brasil. Representamos cerca de 10% do número de estudantes de todo o ensino superior em nosso país. O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica, a quem coube coordenar os trabalhos de análise dos cursos, completou, a qualidade das faculdades de direito se reflete na própria sociedade. Temos dito, e penso que a ocasião é propícia para repetir, que tal proceder parece ter algo a ver com o Plano Nacional de Educação, que tem a meta de colocar 10 milhões de estudantes no ensino superior brasileiro, a qualquer custo e a qualquer preço, com reflexos altamente negativos para a sociedade e a qualidade de ensino, violando, segundo o meu entendimento, frontalmente o artigo 209 da Constituição Federal, que exige o cumprimento de normas gerais da educação e avaliação de qualidade pelo poder público. Não vemos onde o novo instrumento de avaliação dos cursos de graduação em direito pode contribuir para atender às exigências constitucionais. Muito pelo contrário, o processo avaliativo foi enfraquecido e, repito, parece recomendar e beneficiar empresários da educação com cursos caça-níqueis, esses que são descomprometidos com a qualidade e com o futuro do país. Na minha concepção, caracterizando-se um verdadeiro crime de lesa pátria. De que adiantará aumentar a estatística nacional da população com formação superior, se não tivermos nos cursos sério compromisso com a qualificação para poder bem atender às altas responsabilidades e solucionar os problemas que o processo de desenvolvimento apresenta? Qual o verdadeiro papel que um curso jurídico deve ter na sociedade em constante transformação? Esta foi a quarta edição do selo OAB Recomenda, solenidade que reuniu, além dos premiados, a diretoria da ordem, presidentes de seccionais e ex-presidentes do Conselho Federal, entre eles, Reginaldo Oscar de Castro. No discurso, ele lembrou a criação do selo em 2001 e criticou a abertura indiscriminada de cursos jurídicos pelo país. A mim, pessoalmente, emocionava profundamente assistir a este avalanche de frustração da juventude brasileira de saírem de faculdades de direitos, sobretudo, absolutamente despreparados. Famílias, geralmente, pobres, que deixavam de se alimentar para pagar o curso de direito do filho, que viam isto, enfim, impotentes. e mesmo, acredito que sem conhecimento suficiente para saber que tivessem sido vítimas de um verdadeiro estelionato, que era o que ocorria. As faculdades prometiam formação, não a davam, enganavam a todos, e o governo, que resolveu transformar, naquele momento, os cursos, sobretudo, de direito, em moedas políticas, distribuíam, como se fossem benesses políticas, os cursos de direito, às lideranças políticas, e que viam neles um verdadeiro poço de petróleo, e, assim, fui acumulando, de alguma forma, eu acho que com um peso enorme, o sentimento de que alguma reação teríamos que ter na ordem dos advogados, cuja, que tinha estatutariamente, isto é lei federal, sabemos todos, a obrigação de lutar pelo aperfeiçoamento do ensino jurídico. Em nome dos 89 cursos aprovados, o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília ressaltou o pioneirismo da instituição em recomendar faculdades de direito. O pioneirismo está no fato de que não havia sistema organizativo das concessões dos cursos, e a ordem integrou a mobilização social no sentido de criar critérios, valores, elementos para orientar este processo. Foi a OAB que inspirou a recuperação das chamadas comissões de especialistas no âmbito do MEC, e foram os seus quadros que formaram as primeiras comissões de especialistas. E foi neste processo, naquela altura articulado, que levaram a um resultado singular. Colocar como elemento da agenda de qualificação da educação jurídica dois fundamentos. O primeiro, a exigência de critérios de credenciamento dos cursos. A segunda, a exigência de um processo de avaliação que a Constituição previa. Então, na interlocução desses fundamentos, a ordem conseguiu vislumbrar e figurar com parâmetros que são bem fundamentados e objetivamente definidos, esse sistema que, como disse o presidente Reginaldo Oscar de Castro, com o selo, nós até nos descolamos daquilo que seria imperativo legal. Porque nós construímos um valor que ultrapassa marcos legais e exigências funcionais. Nós criamos uma mentalidade. E essa mentalidade é mobilizada pela energia convergente de todos que se associam a essa causa comum, que é a educação jurídica de qualidade, para realmente realizar aquela função que se inscreve na nossa Constituição de que a formação jurídica é uma função essencial, necessária à realização da justiça. No fim, o presidente da UAB retomou a palavra para enfatizar o papel dos cursos jurídicos no país. O curso de Direito, ele não forma somente advogados. Ele forma advogados, forma magistrados, membros do Ministério Público, delegados, corpo burocrático ligado à área técnica do bacharelado em Direito. Enfim, a petrecha dá sentido para um poder da República, fazer funcionar a justiça, que deve ser compreendida como um valor da sociedade, tal qual são a saúde, a segurança, a educação, etc. Portanto, o nosso papel transcende da mera técnica dentro de uma sala de aula. Nós estamos formando cidadãos. Cidadãos para administrar a justiça em nosso país. E isso, para nós, tem um valor que transcende, que se sobrepõe, melhor dizendo, a qualquer outro valor. E é por isso que a Ordem, cada vez mais busca a qualidade, a capacitação. E nós temos absoluta certeza que esse é o momento em que todos nós devemos comemorar. É o momento em que a Ordem diz para a sociedade que os cursos aqui presentes, e isso não significa que os demais não sejam cursos também de qualidade, mas que esses apresentam uma qualidade diferenciada. e que devem, a partir desses exemplos, pautar a atitude, pautar a vontade de mudar das outras faculdades para alcançar o selo de qualidade, o AB recomenda. E aí